Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou brasileiro, não sou estrangeiro Não sou estrangeiro, não sou estrangeiro Não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum Não sou de São Paulo, não sou japonês Não sou carioca, não sou português Não sou de Brasília, não sou do Brasil Nenhuma pátria me pariu Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui